E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, hoje, você torcedor de outros clubes, hoje eu queria abrir o vídeo fazendo uma confissão pra vocês, confissão pessoal minha de tantos anos aí, de tantos anos não, mas alguns anos do canal, vou avisar já o vídeo vai ficar um pouco longo, porque é um desabafo que se faz necessário depois do que aconteceu hoje, hoje, poucas vezes, o canal surgiu em 2018, poucas vezes os comentários de vocês me machucam assim, me deixam, teve quando eu perdi minha mãe, que a gente comemorou, isso aí confesso que machucou, mas geralmente os xingamentos eu não ligo, porque são pobres coitados que só querem atenção, eu não dou muita bola, mas teve um comentário essa semana, dois ou três comentários, mais do que um, que me perturbaram, que me deixaram chateado. Teve gente que falou que São Paulo devia entregar o jogo pro Guarani, pra prejudicar o Corinthians, que jogar sujo, tem que jogar sujo, que se dane a ética, isso me incomodou um pouco. Mas no sábado eu gravei um vídeo falando sobre a questão de entregar resultado ou não, e algumas pessoas, eu falei do Tele Santana, que o Tele Santana diria se pedissem pra ele entregar o jogo. E aí alguns de vocês comentaram o seguinte, Barolo, esse São Paulo que você fala do Tele Santana, não existe mais, esse São Paulo de hoje é uma vergonha, mal administrado por um bando de competente, por um bando de jogador safado, sem vergonha, um bando de mercenário. E eu confesso que isso me incomodou, porque se você for observar, vocês estão certos. As pessoas que falaram isso, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, estão certas. São Paulo acabou, gente, São Paulo acabou. Aquele São Paulo, esse São Paulo aqui atrás, você tá vendo, esse São Paulo acabou. Hoje o São Paulo é representado por um presidente como o Leco, é representado por um treinador como o Fernando Diniz, é representado por jogadores como o Reinaldo, é isso. O São Paulo virou isso. O São Paulo hoje é alvo de chacota, hoje não, já faz anos que o São Paulo é alvo de chacota. Essa eliminação contra o Mirasol entrou, mais uma história vergonhosa, mais um capítulo vergonhoso da história do São Paulo, de um time que já foi tricampeão de Mundial, que já foi tricampeão da Libertadores, e hoje é um timeco, não clube, não tô falando da instituição, a instituição acima de qualquer coisa. Mas hoje é um timeco, e eu vou tomar muito cuidado aqui pra não me exceder e ofender jogador, porque eu acho que uma coisa é você criticar profissionalmente, outra é você ofender, caráter, falar de... Embora a vontade que eu tenha aqui seja muito grande de fazer isso, porque o que a gente viu hoje... Muita gente agora nas redes sociais já começou a falar comigo, é, Barulô, quem que vai estar pro lugar do Diniz? Porque o Diniz não pode continuar, não pode continuar. Eu acho que o Diniz tem que continuar, viu gente? Tem que continuar. Porque o Diniz é o símbolo do São Paulo hoje, é um fracassado. O Diniz, o Fernando Diniz, é um treinador fracassado. Por onde o Diniz passou, ele foi um fracasso. E no São Paulo, ele foi um fracasso. Quando ele foi contratado, eu falei, pode ter dois caminhos. Ou ele reverte toda essa trajetória dele, sendo vanguarda no São Paulo, com o jeito diferente dele pensar futebol, ou ele vai ser igual ao que ele sempre foi, um treinador fracassado. E hoje a gente viu que o Fernando Diniz é um treinador fracassado. Por ser fracassado, ele tá no lugar certo. Ele é perfeito pra comandar esse bando de fracassado. Esse bando de derrotado. Esse bando de... Bom, eu não vou nem... Mas ele tá no lugar certo. Ele é o treinador perfeito. Eu acho que os caras que escolheram ele, se é o Daniel Alves, os líderes do time lá, não sei quem, Volpi, Hernanes, não sei. Esses caras que escolheram ele, são culpados. O mais coitado de todos é o Diniz. A cara dele, depois do terceiro gol, a câmera mostrou a cara dele, aquela cara de coitado dele, ele é aquilo lá, ele é um coitado. Fernando Diniz é um coitado. E é o mais coitado de todos. Porque ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Ele não enganou ninguém. O Fernando Diniz não enganou ninguém. Ele sempre foi um fracassado, sempre foi um perdedor. Quem contratou o Fernando Diniz, sabia que ele era um fracassado perdedor. Os jogadores que bancaram a contratação do Diniz, sabiam que ele era um fracassado perdedor. E o fracassado perdedor está no lugar perfeito. Ele comanda um time fracassado e perdedor. O São Paulo hoje, além da soberba de ter menosprezado um time que perdeu oito jogadores titulares, oito jogadores titulares, mais de 15 jogadores, entrou achando que ia resolver quando quisesse. Porque são jogadores milionários, são jogadores mimados, são esses jogadores aí que mandam no clube. Quando eu falei, quando o Fernando Diniz foi contratado, graças ao pedido, principalmente do seu Daniel Alves, eu falei, os caras estão mandando no clube. Quem manda no clube, quem manda no São Paulo Futebol Clube, não é aquele inominável presidente, não é nem Raí, não é Lugano, não é Pássaro, não é ninguém. Quem manda no São Paulo Futebol Clube já há algum tempo são os jogadores do São Paulo Futebol Clube. Esse bando aí, esse bando que foi eliminado hoje, esses caras que mandam no São Paulo. E eu falei aqui várias vezes, esses caras tomam conta do clube, o último time que a gente viu, o jogador toma conta do clube, foi o Cruzeiro, e vocês viram o que aconteceu. Eu queria muito falar do jogo, porque eu acho que a gente tem que falar do jogo. O que a gente viu hoje foi o que a gente está acostumado a ver já há algum tempo, um bando de acomodado, um bando de preguiçoso, um bando de desinteressado, todos milionários, não vamos esquecer nunca disso, todos milionários. Um bando de desinteressado, um bando de perdido, batendo cabeça dentro de campo, comandados por um fracassado. não podia dar outra. O São Paulo até os 31 minutos não chutou nenhuma bola no gol, nenhuma bola no gol. Por favor, não venha falar de dizinismo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tem um recado para umas pessoas aí, em relação a Fernando Diniz. O momento Maguila vai ser especial hoje. O Mirassol fez um gol numa bola parada, um jogador do Mirassol, o São Paulo respeitou, o isolamento social, o cara estava sozinho dentro da área, fez 1x0, e depois o São Paulo tentou alguma coisa com o Pato, e aí no Mirassol num contra-ataque. Eu queria que vocês vissem o contra-ataque no segundo gol. A câmera de cima, que mostra o Reinaldo voltando do campo de ataque para a defesa. O Reinaldo, para mim, simboliza exatamente o que é o São Paulo Futebol Clube hoje. Tem dois elementos que representam o que é o São Paulo Futebol Clube. Três, o Leco, o Fernando Diniz, e o Reinaldo. O Reinaldo é tudo que o São Paulo se transformou. É um peladeiro, é um desinteressado, é um cabeça de bagre, é um jogador que não é digno de passar na porta do Morumbi. Mas ele é um lateral esquerdo do São Paulo titular, e muita gente gosta dele. O Reinaldo, a vontade que ele voltou no segundo gol do Mirassol hoje, para mim, representa a vontade de todos os caras que estavam dentro de campo hoje, no banco de reservas, e no CT, e no Morumbi, todos. A vontade desses caras de conquistar alguma coisa, a vontade desses caras de tirar o São Paulo da lama, está representada no Reinaldo, no segundo gol do Mirassol. Por favor, eu gostaria que vocês vissem esse lance. O Mirassol fez o segundo gol, o São Paulo achou dois gols, com o Pabllo e com o Vitor Bueno, e foi para o intervalo empatado. O jogo empatado, com um prejuízo enorme para o Mirassol, que tinha o jogo na mão. No segundo tempo, o campeoníssimo Fernando Diniz de posse de bola, o campeoníssimo Diniz de troca de passe, o campeoníssimo Diniz de toque de bola para trás, continua no mesmo esquema. O São Paulo não cria uma jogada, não tem uma jogada articulada, não tem valor individual, não tem nada, é um catado, é um bando, é um bando de cabeça de bagre, desarticulado, comandados, vou frisar bem, por um fracassado, perdedor, chamado Fernando Diniz. Que demora para mexer, ele entrou no intervalo com o Igor Vinicius, que conseguiu ser pior que o Rôfran. O Rôfran acertou um cruzamento para o Pabllo. O Igor Vinicius simplesmente errou todas as jogadas que ele tentou, todas. Daqui a pouco tem as notas de cada um, que vão ser bem exumidas, se sabe. E aí no final do jogo, os 30 e tanto, ele mexe, coloca o Hernanes, aí coloca o Reinaldo de zagueiro, o Everton de lateral, e justamente por causa dessas trocas atrapalhadas do perdedor, do fracassado, o Mirassol fez o terceiro gol, o São Paulo fez a prova de tomar sete gols em três jogos, esse fracassado conseguiu destruir a única coisa boa que o São Paulo tinha, que era o sistema defensivo, o fracassado, o perdedor conseguiu destruir, o time que toma sete gols em três jogos, sendo seis para time pequeno, tomou o terceiro gol. E é impressionante a falta de capacidade desses caras, a falta de vontade desses caras. Eu aposto, eu tenho certeza, que agora está todo mundo no vestiário, feliz da vida, porque eles vão estar de folga até o dia 8, na estreia do Campeonato Brasileiro. Porque é isso aí, o nosso time virou isso aí. eu sinceramente não tenho palavras para expressar o nojo que eu tenho desses caras, o nojo que eu tenho de cada um de vocês, jogadores, comissão técnica, funcionários, todos, o nojo e a vergonha que eu tenho de vocês. Porque o que vocês fazem a gente passar, o que vocês fazem a gente passar, fizeram a gente passar, nesses anos todos, me dão asco de vocês, asco. Nenhum de vocês, que estavam em Morumbi agora, dando risada, tenho certeza, representa a grandeza do São Paulo Futebol Clube, que eu infelizmente reconheço que acabou. Se eu tivesse algum poder dentro do São Paulo, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu mandava todo mundo embora, sem nenhuma exceção. Eu mandava todos vocês para o olho da rua, eu venderia o estádio para pagar a indenização de vocês. Mandaria todos vocês para o olho da rua, porque vocês não merecem nem pisar no Morumbi. Chamaria as categorias de base, o Sub-20, chamaria alguém para comandar essa equipe, que pode ser do Sub-20, e disputaria Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ou, se não, fecharia as portas do Morumbi hoje, não disputaria nenhum campeonato até esse presidente sair do clube, até outro presidente tomar posse no ano que vem. A gente fecharia as portas, mandaria todo mundo embora, e no dia 1º de janeiro de 2021, começaria do zero, começaria do zero, sem absolutamente ninguém que está no São Paulo futebol clube hoje. Ninguém desses caras poderia estar nem perto, nem do CT, nem do Morumbi. Vocês conseguiram envergonhar uma nação de 17, 18, 20 milhões. Vocês não representam essa instituição. Vocês não são nada. Vocês são menos do que nada. A nota de cada um hoje não é zero, porque vocês não merecem o zero. Vocês não merecem nem ser classificados em nota. Vocês não merecem ser julgados em nota. Agora, vocês vão curtir o dinheiro que vocês ganharam às custas da torcida e às custas da instituição. Enquanto a gente amanhã vai trabalhar, vai pra escola, vai pra faculdade, quem puder ir, vai passar vergonha de novo graças a vocês. É isso, gente. Eu quero dar um recado pra vocês da 1xbet, porque já tem a página deles lá pra postar em times decentes, né? Que amanhã tem a semifinal, o Palmeiras vai jogar daqui a pouco, amanhã tem outras semifinais, tem páginas lá pra você apostar, tem a página pra você apostar, tá no primeiro comentário as outras semifinais do Campeonato Paulista, as outras partidas quartas de final do Campeonato Paulista. E tinha torcedor com medo do Corinthians, né? Tinha torcedor com medo de pegar o Corinthians. e diz, ah, vamos jogar sujo e entregar o resultado, porque lá na frente nós vamos pegar perder pro Corinthians, gente. Essa vergonha não passa do Mirassol. Esse time, esse bando de incompetente, esse bando de maldito, não passa pelo Mirassol. E vocês com medo do Corinthians. Então tá lá pra você apostar. Primeiro comentário, você sabe, é um x-bet, dá histórias pro perdedor, depois vai, apostou 100, 200, usa o Copom Promocional Barolo, porque a gente se diverte com o futebol, em vez de enlouquecer com esse time, com esses caras. E pra encerrar, eu queria mandar um abraço muito apertado, muito carinhoso, pra todos vocês que me xingaram depois da minha entrevista com o Fernando Diniz no programa Mesa Redonda. Pra todos vocês que entraram na minha rede social pra me ofender depois que o São Paulo ganhou da LDU e do Oeste, dizendo que, bom, eu não vou dizer o que vocês disseram, vocês sabem o que vocês disseram. Os memes que fizeram, ótimo, eu dou risada, eu me divirto todos. O recado é pra você que veio me xingar na minha rede social defendendo o Fernando Diniz. Eu queria muito olhar pra sua cara agora e ver como é que tá a sua cara de bunda. Talvez a sua cara de bunda seja pior do que a cara de bunda do treinador que você defendeu quando veio me ofender. Certo? Fiquem com Deus. Eu volto na terça-feira que vem, porque agora eu vou descansar esse resto da semana, curtir o futebol como eu puder. Tem Copa do Nordeste, tem as finais do Campeonato Paulista, eu vou curtir assistindo, porque é assim que o São Paulino tem que se acostumar a assistir grandes jogos do sofá e vendo outros times jogar. Fiquem com Deus. Forte abraço. Aqui sempre vai ser. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Vocês que jogaram hoje, vocês são vergonha nacional. Vocês são uma vergonha pra instituição São Paulo o futebol clube, bando de fracassado, bando de derrotado, comandado por um bando de fracassado, incompetente e perdedor. Isso é o que vocês são. Fiquem com Deus, torcedor. Forte abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.